o ok Então vamos abrir meu geleto Quanto pode chegar lá? Tem uma vez que tira 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 E tem umas contas partidas Uma Ai eu sei Ai Ai eu sei Pai A senhora mandou, tem que ser tipo Mas ela mandou tipo Ela disse aqui E dito ao ficheiro, salão muscular Entrego ao trabalho Só que a cena é que o trabalho já está feito E a глаза Que você going to r venue Jean Rekeln Depois entra Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.